Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites e lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, doce senhorita Vem morar comigo, Daniel Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites e lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, doce senhorita Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo É rapaz Rapaz, se tivesse a galera aqui, ia mandar aplaudir aí O cara pegou direitinho Até parece que a gente deu uma ensaiada É que não é uma ensaiada